Olá pessoal, bem-vindos ao AdoSterro, eu sou a Joselita, eu sou a Iva, e olha só, feito o acasalamento dos coelhos, tudo bem, então 25 dias depois a gente vai colocar a caixinha, né, colocar o ninho dela, e aí é onde você sabe se ela está prenha ou não, porque a não ser que você faça uma ultrassom no seu coelho, você não tem como saber se ela está prenha, e a caixinha é a melhor forma de saber se ela está prenha, por quê? O que acontece? Quando você põe a caixinha dela lá, e dá o rei, o capimzinho, aí ela vai começar a arrumar o ninho, arrumar a casa, o quartinho dela, onde ela vai ter os bebês, e aí você sabe, opa, tem bebê aí, mas pode acontecer que não seja, tá? Nós já tivemos um caso, já aconteceu com a nossa Glorinha, aqui, ela teve todos os sintomas, mas não estava prenha, tá? Mas na maioria das vezes é certo, porque o que acontece? Se ela não tiver, ela começa ali a mexer e tal, mas dois, um dia, dois dias depois, ela já não quer mais mexer com caixinha nenhuma, então você sabe que ela não está, Mas se ela continuar a arrumar, aí sim, aí você sabe, então é o seguinte, acasalou 25 dias depois, no 25º dia, é o dia que você vai dar a caixinha para ela, olha só, essa caixinha aqui veio junto com as gaiolas, Na primeira vez que a gente vai usar essa caixa de metal, o que você precisa fazer? Você pode usar uma caixa de madeira mesmo, de papelão, né? Você pode fazer você mesmo, eu mesmo fiz a primeira caixinha, né? Vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem, como eu fiz aquela caixinha, Então você vai pôr aqui, né? Um pouco do rei, né? Do capim seco que você tenha, você vai pôr aqui uma... Põe só um pouco para ela colocar ela mesmo? Só um pouco, você põe aqui, porque o resto aí você vai dar para ela lá na gaiola, para que ela, para que você veja e sinta se ela realmente está, Porque quando você põe lá, ela já vai começar a trabalhar, então vamos ver se a nossa glorinha... Tá, vamos ver qual que vai ser a reação dela, olha só, nós resolvemos colocar essas caixas nesse sentido, aqui, olha, Porque fica mais fácil para a gente manusear, então, olha só, eu pus a caixinha lá e vou dar aqui, ó, Eu vou dar aqui, colocar um pouco de rei aqui e a gente vai ver qual que é a reação dela, olha só. Tá explorando, né, Glória? Tá explorando, né, Glória? Você me deram uma caixinha diferente. Você me deram uma caixinha diferente. Bom, eu vou fechar aqui, porque está tendo muita atenção dela aqui, a casinha aberta, então, olha só, ela já está entrando ali, ela está explorando a caixinha. A área, tipo assim, o que está acontecendo aqui. Agora, você me deram uma caixinha digital? Ah, tipo assim, o que está suέola, já estou levando aqui na caixinha? Ah, tipo assim, o que está começando aqui, cara sem declining dificulta? Ah, like eu a mais? Ah, tipo assim, eu vou fazer essa garrafa sendo tenha rática. Ah, tipo assim, a DivisionЯ? Maria付 ship de armを炒aina. 嗯, por aqui por aqui, olha só por aqui. Vamos lá. 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 Como é? Vamos lá. pro cantinho, mastiga, mastiga, mastiga e depois põe dentro da caixa. Cadê a boca cheia? Cadê a boca cheia? Cadê a boca cheia, velhinha? Cabe mais não, velhinha? Já tá bom. Põe lá dentro agora, amor. Isso tá cheio, essa boca. Não dá nem pra mastigar mais. Ok, deixa eu colocar mais pra Glorinha também. E aí? E aí, princesinha? Não sou princesa, eu sou rainha porque eu vim primeiro nessa casa. Eu cheguei primeiro nessa casa. Então, eu sou a rainha do pedaço. Na verdade, eu sou a primeira... Primeiro animalzinho da batisteia. Foi o primeiro que chegou aqui, né? Né, Glorinha? E aí? Vão arrumar isso aí nem ou não vão, Glorinha? Sua filha já tá arrumando. Já tá na hora de arrumar o ninho. Olha o ninho dela como já tá cheio, gente. Ela pega tudo e leva pra lá. Todas as duas busy aqui. Tão trabalhando muito. Glorinha tá de mais tranquilinha. Mais experiente, né, Glorinha? Já foi mamãe? Já tá mais experiente em como decorar a casinha? Não tem, não tem que é. Deixa eu fechar aqui. Não tem que é. Não, volta pra lá, volta pra lá. Pois então, estão decorando a casinha. Depois eu mostro mais pra vocês. A Glorinha tá interessada no ninho. Tá? Tá. Já entrou. Já mastigou um pouquinho aí. Tá fazendo ali um... Tá mexendo lá dentro, né? Uhum. É esse tipo de comportamento que a gente espera ver. Quando dá os 25 dias, né? 25, 26, depende. Ó, olha a outra lá também, ó. A Belinha começou. Subiu ali, olhou. Você tá olhando se tá safe? Os bebês é isso. Fazendo inspeção no apartamento. Tá olhando pra cima. Essa lei tá mais interessada em comer, eu acho. Olha só aqui. Vamos ver o que ela quer fazer aqui. Tem uns que deixam exatamente pro último dia, né? Uhum. Tá recomendo, Glorinha? Pois bem, a gente vai deixar aí e vai observar. Mas tá, a gente volta e vê se ela levou pra dentro do ninho. Uhum. Porque o que elas fazem é pegar o capim e levar. Ela enche a boca e leva pra lá. Mas chega um pouco, né? É, lá dentro ela quebra pra ficar bem fininho, né? Quebradinho lá de dentro. E isso daqui ela leva pra lá também. Então deixa aí pra ela e a gente vai voltar mais tarde. A bela tá mais tranquilinha. Então pessoal, esse é um dos comportamentos que a gente quer ver quando a coelha está prene, está prestes a dar à luz. Ela entra no ninho, ela mexe lá dentro, ela mexe no capim aqui fora. Ela fica impaciente. Sem contar que algumas pegam na boca e levam lá pro ninho. Elas enchem a boca de capim e levam pra lá. Então esse aqui é o início aqui da Glorinha. Pois bem pessoal, é isso que a gente queria compartilhar com vocês. Nesse vídeo da série como criar coelhos. Como preparar a caixinha ou a caixa ninho pra dar pra sua coelha. Então se você acabou de chegar e não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu like aí pra gente, compartilha esses vídeos com seus amigos e seus familiares. Nós realmente esperamos que esses vídeos estejam sendo de aprendizado pra você que está aí pensando em começar uma criação de coelhos. Então, sem maiores delongas, eu sou o Joselito e esse foi mais um dia abençoado aqui no Homestead. E aí Tchau.